Gente, a Secretaria da Administração Penitenciária apura a fuga de seis detentos nos últimos dias. Os cinco que fugiram ontem são de uma mesma organização criminosa. E o que fugiu na sexta-feira cumpria pena por estupro e morte. A reportagem é de Emanuela Braga. Era por volta do meio-dia e meia quando a fuga dos detentos foi percebida. Eles estavam trabalhando em uma obra no quintal da unidade prisional Vasco Damasceno-Eine, aqui no complexo prisional de Itaitinga. Os cinco presos são integrantes de uma mesma organização criminosa de origem carioca. Eles são esses da fotografia. Trata-se do Pedro Lucas Alves Bezerra, do Francisco Douglas Lopes, do Antônio Wilson Freitas da Silva, do Antônio Matheus Souza Salles e do Antônio Luan Rocha Nascimento. Uma outra fuga também foi registrada na última sexta-feira, só que essa foi no presídio do município de Itaitinga. No caso, o suspeito que acabou por conseguir fugir, ele é acusado tanto de estupro quanto de sequestro e morte. Ele que foi identificado como Nelson Reis Feitosa, estava na penitenciária Francisco Hélio de Araújo e segue foragido. Ele foi o acusado de matar uma estudante de medicina e também por sequestrar e estuprar uma fisioterapeuta. Os dois crimes ocorreram lá no estado do Piauí. Aqui no Ceará, ele também já havia cometido os crimes, né? Crimes de roubo, crimes de assalto, enfim. E por isso, estava detido numa penitenciária aqui da região metropolitana. Ele é conhecido como Nilcinho e, como eu falei, aqui no Ceará, ele já respondia tanto por roubo como por assalto e também por lesão corporal. Uma outra situação que também está sendo investigada é de um colaborador de uma unidade penal que acabou por ser flagrado tentando entrar com dois aparelhos telefônicos escondidos na roupa para dentro da unidade prisional. Ele que foi identificado como Carlos Braga de Araújo, trabalhava no presídio professor Olavo Oliveira II e ele foi flagrado com esses aparelhos telefônicos que certamente já tinham os destinatários dentro dessas unidades. O rapaz foi levado para uma delegacia, para a delegacia do município de Horizonte, onde foi autuado e agora também vai ser investigado. A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização diz que está apurando todas as fugas, tanto a que aconteceu nessa unidade, aqui nesse complexo, quanto a que aconteceu a do complexo lá do município de Pacatuba. Além, obviamente, da prisão desse colaborador das unidades penais. Enfim, são situações realmente que têm que ser investigadas. Essas pessoas têm que retornar ao sistema penal até mesmo porque existem penas a serem cumpridas e, quando se deve à justiça, não tem outra situação a não ser pagar a dívida que tem, tanto com a justiça quanto com a sociedade. É Manuela Braga para o Cidade 90. Fazer uma pergunta aqui para a cúpula do Governo do Estado. O que é que está acontecendo, hein? Olha essas fugas, nós começamos a ver de uma maneira sistemática. Vira e mexe, nós estamos aqui anunciando fugas do sistema penitenciário aqui do Ceará. Sei que alguns foram recuperados, mas o que é que está acontecendo? Qual é a facilidade que está tendo para esses caras saírem dessa forma? É preciso tomar providência, não é? A gente sabe que toda fuga dessa, o custo é altíssimo para tentar recapturar esses bandidos aí, não é? Então, movimenta uma estrutura enorme, é melhor prevenir do que remediar. O custo que está tendo para capturar aqueles dois bandidos lá em Mossoró e até agora não acharam, é altíssimo, helicóptero, drone, 600 homens, é um negócio extremamente sofrido. É melhor olhar o que é que está acontecendo, eu estou olhando, observando isso, sou um observador nato, né? E fico vendo os papocados aqui, foge de um presídio, foge de outro, está vulnerável desse jeito ou não? Olha em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização informa que cinco internos da Unidade Prisional de Ensino, né? E capacitação de Itaitinga, aproveitaram a realização do curso técnico de pintura para empreender fuga. O que é que está havendo? Eles foram qualificados, não é? Para o ofício em um curso do Senai e estavam em aula prática na primeira escola de tempo integral em unidade prisional do Brasil. A SAP esclarece que o curso era escoltado por policiais penais para fim exclusivo de vigilância dessa atividade e que as torres de vigilância também possuem policiais penais escalados no momento em que ocorreu a fuga. As equipes da SAP estão em campo para uma rápida captura aí de todos. A SAP informa que os detentos responderão pelo ato junto às autoridades competentes e perderão a oportunidade do curso profissional oferecido e que toda essa ação passa por apuração interna para o seu completo esclarecimento e as devidas responsabilizações. É por isso que eu estou perguntando o que é que está acontecendo no sistema prisional do Estado do Ceará. Não é a primeira fuga, nós mostramos várias outras aqui, Evaldo, e eu começo a acender uma luz amarela para saber como é que está funcionando esse sistema prisional nosso. Pois é, e aí o SAP não, mas a SAP foi para o Brejo com isso aí, viu? Então pronto, vamos lá, Luciano.